Cuecas com calda de cimento e sanduíche de celulares fritos em óleo de cozinha Uvas apimentadas com jogos de tabuleiros espaciais Com licença, o senhor não pode entrar aqui sem autorização Mas eu tenho autorização sim, do tio Patinhas, da bruxa do 71 e de um papagaio de três cabeças e um garoto Me desculpe senhor, mas só podem entrar cientistas aqui Eu sou um cientista, cozido e assado em uma panela de madeira e dentro de uma sorveteria cheia de água sanitária O senhor é um cientista? Sim, eu sou um cientista muito famoso em Plutão Fui eu que inventei os biscoitos de chocolate e as baratas voadoras Você está por acaso tirando uma com a nossa cara? Tirando não, plantando, eu planto cebolas, sapatos e ovos de dinossauro Não acredito, suco de tomate e água sanitária Eu adoro a mistura dos dois, vira um energético que me transforma em um rinoceronte Ei, espere aí, o senhor não pode misturar essas duas substâncias químicas Pode causar um acidente senhor Não se preocupe com isso, eu sou um cientista muito famoso em Marte e na casa do tio Patinhas Me desculpem Ai que vergonha Deve ter sido a barra de sabão e os girassóis fritos que eu comi no almoço que me fizeram mal É isso que a gente ganha por deixar a porta do laboratório destrancada Puta que pariu O que é 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 que é